Rusty! Tadadão! Pô galera, vamo todos aqui com o seu com o nosso Rusty se você não deixou o joinha, já deixa ai se perdoem o pessoal da cena e da inscrição da playlist não é isso ai Cris? aaaah isso ai mano! e hoje Cris? o que? o pessoal já é bom deixando o joinha ai o pessoal ta pedindo muito oh e o que a gente vai fazer então Cris? é, primeiro vamo fazer aqui um jarvão pra gente ficar seguro? vamo fazer um jarvãozinho aqui, calma ai, deixa eu pegar aqui, cadê meu meu printer aonde coloca ele, aqui assim mesmo? isso ai é onde der com a porta pro rio ok, porta pro rio pro mar é, não era bem assim não, era bem assim, mas tudo bem não, não é, de lado beleza não, eu faço aqui então é mais seguro porque tem muita base ali, sempre precisa trocar tiro assim né? isso a gente já fica com um escudo ali muita base colada hein mano nossa moral sem cara aqui né? vou colocar um baúzinho aqui já pra nós deixa eu guardar aqui os tranqueiros já ok Cris, antes de meter bomba lá vamo dar uma uma andada pra dar uma reconhecida lá no local vamo vamo lá vai que tem alguma falha na base né? ok, lá em cima tem uma onde o povo vai ficar atirando a gente parece a gente ai sim a base tem essas quininha, tá vendo? essas quininha eu acho que é bom a gente começar por elas porque essas do lado vai ser provavelmente tudo fake pra cá também tem uma base bem grande lá hein? cadê? toda de metal tô vendo lá cheia de de baú caralho olha só tem mais baú do que base velho sim tem de jarvãozinho de colocar baú lá né? é, a porta começa nessa quina mesmo hein? essa quina vai ser o lugar que a gente vai ter que entrar porque essa parte do lado onde tem as janelas acho que vai ser só fake embaixo ó vai ser um muro ó o muro já tá com seiscentos e oitenta de vida não sei se duas bombas coloca isso ai pro chão vamo começar então? vamo começar pega lá vai na frente cristo, toma tiro? tô atalha mas as vezes eu trabalho né? coloca aqui? sim, tem tá bloqueado né? sim, tá bloqueado sim, tá bloqueado bloquei duas lá, vamo ver se cai né? não caiu tuf 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 nossa mas tá muito grande mesmo que é drag lá hein? deixa eu jogar aqui ok, coloquei tem 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 ok, vou procurar as duas né? ó essa base aqui do lado pode aparecer gente em cima dela também viu? porque essa aqui eu acho que é só a gente tirar hum eita colocar uma aqui na frente também ai meu deus vai morrer tá com medo ai cristo? vai que dá um lag né? sim opa, olha o que tem ai na frente opa, baú vou limpar hein? limpei autorizei autorizei fazer uma porta aqui? se puder você tem metal ai cristo? não quebra isso ai cristo pra mim ai ai mais ou menos a gente tá tranquilo aqui fazendo a nossa bagunça em paz isso você limpou ai? ó, se autorizou? sim dá um remove ai e vê quanto tempo falta pra dar remove quanto segundo olha aqui cristo tá aberto? dá um minuto sem dar remove vamos entrar então logo opa que bacana olha os baúzinhos tudo aqui convidativos calendários como melhor os baúzinhos? cama quebrar essa cama aqui cristo então vai quebrou uma coisa? ó, o nome da cama é casa nova hein cristo esse cara tá fazendo casa nova porque a antiga já foi pro saco tirem ok internado dos baúzinhos como é que tá a coisa aqui em cima? ok ahn... code remove remove tools blocked for another tá, tá 175 segundos 175 segundos pra eu poder dar remove ok, mas já ouvimos tiros isso significa que tem gente por perto tem gente por aqui olha isso aqui cristo qual o cara colocou esse treco aqui assim? meu deus sei lá mano pergunta pra mim tu que é o engenheiro arquiteto aí é? responsável esses cara fizeram uma base muito bizarra aqui mano o engenheiro não tá entendendo essa bagunça aqui não o cara colocou mais parede do que cabe no lugar mano só que a gente esqueceu uma coisa já o que? vamos lá embaixo cara fechar a salinha do baú porque se o dono entrar na casa limpei só pra garantir e autorizei ok, autorizei ok 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 o dono entrar na casa não tem acesso ao baú sim ok cristo tan 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 ui ó tem um buraco aqui ok meu rumo vai acabar em 6 segundos 1 segundo acabou caraca tem buraco tem isso aqui tem janelas cuidado aí pra não tomar um tiro na janela opa aqui já pra esse lado vamos ver se isso dá sorte aqui opa nada nada caraca aqui tem uma porta de metal aí opa se for o dono da casa por baixo não pode vir abrindo porta porque a gente fechou lá né aqui tem uma sala aqui ainda lá do outro lado também tem fechar essa janela aqui tem parede sobre parede vai ter um buraco aí eu acho viu com certeza cuidado não anda não espera sumir é falei carai que bagunça meu deus opa é possível que é tudo vazio cadê o buraco mesmo se tiver tudo vazio é porque a gente veio mais cedo de ter esperado os caras encher opa aqui não tá vazio não nossas chamas opa câmeras granada muros uma mineradora uma explosão de sacola vagabundo coisa que não precisa pegar mas vamos pegar tudo opa bala bazuca parece até aqueles cara que vai com um carro na rua olha a bala olha a bazuca quem vai querer deixa aumentar o volume aqui nossa um pouco de sulfuro aqui opa calma já é dá pra ir só um de cá ó quer fechar mais algum canto aí cristo eu posso tirar a escada pra ficar tranquilo né sim dá pra me remover seu chão aí o ravenote resource provavelmente precisa de couro essa porra né acabou ok vamos fazer o seguinte então cristo o único lugar que dá pra subir é pela aquela escada ali né sim é que eu tô sem material aqui colocar até de madeira pra ficar mais barato a gente porra é melhor você botar o chão ali ó também né ó tão correndo já não tão preocupado em denunciar hein sim já mais de um hein é barulho pra caralho já sim tá boa já agora não pegam a gente sim beleza pode continuar lá limpando lá então já fica de boa lá jogar fora aqui as tranqueira velha que eu não quero não é mas eu quero joga pra mim que eu vou pegar e aí falta que ele invade aqui também iiii rapaz e aí jans só uma pergunta se eles destruírem toda a base a gente vai flutuando sim a gente borre esse cara vai fazer bastante bomba eles colocaram na cidade de cá parece cristo então porra tem enxofre aqui pra caralho metal pra caralho tem bomba aqui pega aí oh nice pólvora aqui ó não eu joguei fora não bota aqui deixa nada que seja pega as coisas principais só guardar ok nossa dá foco com tanta coisa aqui mano sim dá foco com as coisas principais e nossa tinha muita pedra aqui ó vou jogar aqui pra você cristo cadê ó pega aí ó fica com as quatro aí com você fica aí também com essas balas você pegou o sulfuro aí? peguei toma aí ó junta aí com os seus também toma mais bala toma uma cara bonita pra você ó tá bom pega esse carbão também o carbão é bom isso é lixo toma aí uma foguete aí pra você você que gosta de hum manda bazuca cadê bazuca aqui? que é boa merda bazuca não tem não eu queria a cana de carne esse cara tinha aqui ok vamos levantar esse aqui vamos levar esses ossos também aqui o cara tem osso pra caramba vamos levar o petróleo também olha só opa olha aqui cristo o que? dá pra passar aí? a princesa aqui cristo vem aqui ah a princesa a princesa estava em outro castelo deixa eu pegar as coisas dela pega aí você as coisas dela nossa tanto de minério aqui mano 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 não tem nada interessante aqui já olha só o tecido olha só tô pensando aqui mano tô atirando tô pensando pega as coisas aí rápido aí e vão vazar sabe por quê? sim porque se for os donos eles vão jogar a bomba aonde tá o armário toma aí ó vão liberar e a gente vai ficar preso aqui mano sim vai tá bloquinho na gente toma aí não sei que vocês jogaram no chão não ah tá aqui a granada 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 pega esse sulfurzinho aqui mais sulfur e mais sulfur pô valeu bastante a pena isso aqui tem um aumento que eu achei que não ia ter nada aqui sim a hora que eu vi lá a cama base nova ixi os caras talvez não transferiram as coisas sim é isso que eu ia falar bem a hora que a gente começou a pegar as coisas ah a gente viu cedo né eles iam provavelmente depois transferir as coisas né só colocaram os baús ai cara que bosta opa mais carne aqui mas eu queria entender por que que não entraram então não é os donos será que não é os donos? acho que não é os donos eles colocaram essa bomba que eles provavelmente pra impedir da gente dar mais remove que agora provavelmente vai estar bloco remove hum se quiser pegar um pouco dessas carnes ai tem bastante carne ai pelo menos a gente não precisa ficar pegando carne depois não ok ok ó nesse baú de cima aqui tem uns minérios ai ó aqueles pretinhos pega aí minérios de alta qualidade que eu to sem espaço ok agora vamos decidir o que a gente vai fazer bom a gente pode descer ficar esperando down com down e remover tudo que ai eu acho que não vai ser bom porque vai lagar e a gente pode morrer sim perder o lucro ou a gente pode se empilitar daqui fazer uma invasão clean sem trocação só pelo lucro acho que o mais inteligente a se fazer é isso mesmo Cris ir embora daqui e guardar o lucro porque olha o tanto de coisa só de metal tem mais de 100 mil cento e vinte cento e oitenta mil metal aqui pedra também mais de cem mil coisa pra caramba Cris então vambora vambora